Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês, neste momento, uma história. Coisa que têm vivido com Deus e que, graças a Deus, Deus tem me dado essas experiências. E eu costumo dizer que Deus é muito bem-humorado, que Deus tem um humor sensacional. E é por isso que eu sou bem-humorado assim. Então, eu gostaria de contar para vocês uma história que me salta a memória agora, que é a de um rapaz que comentava comigo que tinha dificuldade de se relacionar com Deus. E eu perguntando a ele por quê, de onde vinham essas dificuldades. E ele me disse, por ser um cara mulherengo e sempre sair com diversas mulheres, pegar geral, ser um cara sensacional. E só que ele mora perto da minha casa, foi criado aqui, eu moro num lugar pequeno. E eu sabia e conhecia as mulheres que ele saía. E, na verdade, eu comecei a achar que ele não era um cara tão mulherengo quanto pensava. Porque, me desculpe o posicionamento, mas as mulheres não tinham um nível de beleza tão grande quanto ele imaginava. Então, na minha posição, eu falei com ele, cara, eu não acho que você é mulherengo. Na minha posição, você tem um omnetrix. E todas as vezes que você bate, sai um monstro. Na verdade, na verdade, você é um bem-dez. Certo? Então, a gente começou a rir e brincar em torno dessa situação. Mas eu gostaria só de fazer uma reflexão com vocês em torno dessa visão bem-humorada. Que nada possa te separar do Senhor. Nada possa desvirtuar o seu caminho de seguir a Deus. Que você possa, independente de todas as suas distrações, de todas as suas brincadeiras, de todos os seus divertimentos, assuma um compromisso com Deus. Tome um posicionamento. E que nada possa te separar do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Graça e paz.